Doutor Laertes, vou realizar minha lipo-HD com o senhor. Preciso emagrecer antes? Acabamos de receber essa pergunta aqui no direct do nosso Instagram e primeiro vamos conceituar o que é lipo-HD. É aquela lipoaspiração que além de retirarmos gordura, nós marcamos bastante os contornos musculares dos pacientes. Essa não é a minha preferência, mas se os pacientes desejarem, eu realizo. A minha preferência é por uma lipoaspiração de moderada definição, que eu acho que são resultados mais naturais. Então, se o paciente precisa emagrecer para realizar essa cirurgia, talvez ele não seja o candidato ideal para esse tipo de procedimento. O paciente ideal para lipoaspiração de definição, seja ela de alta ou de moderada definição, é aquele paciente que não tem muita flacidez, que já tem um hábito de vida mais saudável, ou seja, se alimenta bem, já pratica atividade física e que ele não tem grandes variações de peso no decorrer da sua vida prévia. Então, esse paciente vai manter o resultado após a cirurgia e com resultados mais naturais no decorrer da sua vida.